E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Desafio de Leitura 2020 que tá rolando aqui no canal. Se você ainda não sabe desse desafio, eu vou deixar o link do primeiro vídeo onde eu explico tudo direitinho no card aqui em cima pra vocês. E também a playlist do Desafio de Leitura 2020 aqui na descrição. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a meta de leitura de outubro, que é um livro de terror. É óbvio, eu não poderia ter escolhido outro livro, porque outubro tem todo aquele clima de Halloween, né? Inclusive é agora um mês específico que eu leio o terror, que normalmente eu não leio. Então outubro vai ser o mês do terror. E eu escolhi o livro O Iluminado de Stephen King pra ler com vocês, inclusive. E é sobre ele que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Inclusive já se inscreve, já manda esse vídeo pra um amigo, porque a gente tá quase chegando em 3 mil inscritos. Eu tô amando isso, gente. Pelo amor de Deus, será que até o final do ano a gente consegue chegar em 3 mil inscritos? Bota o fé, hein? Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. O Iluminado, ou The Shine, como é o título original em inglês, foi lançado em 1977 e escrito por Stephen King. Ele foi o terceiro livro escrito por ele e o seu primeiro best-seller em capadura. O Iluminado foi um sucesso na época e continua sendo, inclusive. E foi o livro que firmou o Stephen King no gênero terror. Ou seja, sempre que a gente fala sobre livros de terror, o nome do Stephen King é o primeiro que vem à mente. Se não, um dos primeiros. O livro não é um best-seller à toa. Os cenários e os personagens do livro foram inspirados nas experiências pessoais do autor. Por exemplo, o Hotel Overlook, ele foi inspirado no Hotel Stanley, lá no Colorado. As partes, inclusive, sobre bebida e alcoolismo foram inspiradas no próprio Stephen King no momento da sua reabilitação. E muitas pessoas também dizem que o personagem Jack Torrance foi inspirado nele mesmo, no Stephen King. Ele se inspirou nele mesmo pra fazer esse personagem. A obra O Iluminado fez um sucesso e logo foi adaptada para o cinema, dirigida por Stanley Kubrick e lançada em 1980. E logo ela foi um grande sucesso também. Não há uma pessoa que não lembre do filme O Iluminado da década de 80. Principalmente porque ele se tornou um clássico, né? Igual muitos outros filmes dessa década. Muitas pessoas amam O Iluminado, o filme, mas o próprio Stephen King e muitos fãs do livro odeiam o filme. Principalmente porque ele não é fiel à obra, não é fiel ao livro. E há histórias de que o diretor Kubrick ignorou todas as sugestões de Stephen King. Kubrick ainda disse que a escrita de Stephen King era fraca, por isso que ele teve que mudar muitas coisas no filme. O livro também ganhou uma adaptação pra uma minissérie de televisão em 1997. E ainda ganhou uma continuação em 2013, escrita por Stephen King. O Doutor Sono, que em 2019 virou um filme também. E eu tô louca pra assistir assim que eu assistir e ler, eu trago aqui pra vocês. O livro e o filme do Iluminado ainda contam com diversas curiosidades que cercam o estúdio de filmagem e a obra em si. E muitas teorias da conspiração. Eu tô preparando vários vídeos pra vocês sobre o Iluminado, então vai ter um pouco mais de Iluminado aqui. Principalmente porque eu acho que é muito legal falar sobre essas coisas, sobre comparar o filme com o livro. E falar sobre as teorias da conspiração, eu adoro isso. Então se preparem e se vocês quiserem um vídeo sobre teorias da conspiração, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Ok, vamos para a história do livro, que é isso que vocês querem saber, que eu sei. O livro conta a história de Jack Torrens, que é um escritor, um aspirante escritor. E o livro começa com ele numa entrevista de emprego pra trabalhar num hotel Overlook. Mais pra frente a gente descobre que ele foi despedido do emprego dele, que ele era um professor, enfim, conhecemos toda essa história. E aí ele tá nessa entrevista de emprego pra passar o inverno nesse hotel. Como ele fica no Colorado, durante o inverno neva muito e eles basicamente ficam presos dentro do hotel por causa dessa neve. Então precisa de alguém lá dentro do hotel pra poder cuidar, pra não deteriorar, pra fazer a manutenção. E o Jack seria essa pessoa. Ele iria morar no hotel durante o inverno com a esposa, a Wendy, e o filho, o Danny, que tem 5, 4, 5 anos, 6, por aí. Ok, eles vão pro hotel, só que tem um porém. O Danny, ele é iluminado. E então ele consegue prever algumas coisas que vão acontecer, ele tem umas premonições. Ele consegue ver coisas que já aconteceram. Ele consegue ver espíritos, né, fantasmas. Ele consegue ver essas pessoas que, por exemplo, já morreram no hotel. Ele tem uma sensibilidade muito forte em relação aos pais e às pessoas. Então às vezes ele consegue ler os pensamentos das pessoas que estão ao redor dele. Com isso, ele acaba conversando com o cozinheiro do hotel, que é o Halloran. Ele vai pra Flórida também durante o inverno, ele não vai ficar lá. Mas esse cozinheiro fala com ele e ele diz que os iluminados, eles se acham, né. Um reconhece o outro. Então o Halloran acaba falando pro Danny ficar esperto, porque aquele hotel tem sim algumas coisas meio perigosas em relação a essa iluminação. Principalmente no quarto 217, que é um quarto onde tem alguma coisa, assim, muito tensa. Ele fala pra não entrar no quarto 217. E aí o Halloran diz que o Danny, inclusive, tem uma iluminação muito forte, uma iluminação que ele nunca viu igual, pra ele tomar cuidado. E que basicamente as coisas que tem naquele hotel desaparecem se você olha pra outro lado. E elas são basicamente como um desenho dentro de um livro. Então o desenho tá lá, mas ele não pode te pegar, ele não pode te machucar nem em nada. E aí eles começam a passar esse tempo no hotel. E a gente no meio do livro conhece várias histórias de pessoas que morreram no hotel, de pessoas que já sentiram coisas no hotel também. E o Jack, ele já é uma pessoa mais agressiva. Ele já teve históricos de agressividade. Inclusive a gente conhece um pouco também da história dos pais do Jack. que talvez o porquê ele é agressivo também. Então tudo meio que vira um compilado de coisas, de engrenagens, pra que o hotel comece a manipular a mente, comece a possuir o Jack, incitando pensamentos pra ele matar o Danny e a Wendy. Gente, acreditem, eu contei basicamente a história, mas eu, tipo, não falei quase nada dela, porque tem muita coisa que acontece. Inclusive tem muitos detalhes e pontos importantes na trama que fazem muita diferença. Por exemplo, o filme não mostra e o livro mostra bastante. Ele é muito detalhado, gente, muito. Porque ele explica as coisas. Eu gosto de pessoas que explicam as coisas, porque daí a gente entende. Eu não gosto dessa coisa implícita, que daí você tem que tirar a sua ideia. Você mesmo tem que tentar entender. Eu posso até entender, mas eu gosto daquela coisa explicadinha. A gente fala, nossa, genial. E eu vou falar pra vocês, eu sou muito medrosa. Tipo assim, não tô fingindo nada, sou muito medrosa mesmo. Inclusive eu achei que eu ia começar esse livro, mas eu não ia conseguir terminar. Porque eu falei, gente, o Iluminado, Stephen King... Porque eu já tava pensando, não vou conseguir dormir, não vou conseguir ficar em casa sozinha, sabe? Umas paradas assim. Mas foi totalmente ao contrário do que aconteceu. Eu achei que o livro, ele tem muito mais informação e deixa você muito mais curiosa do que com medo em si. Tem sim aquele terrorzinho, tem sim cenas que você fica... Mãe, vem aqui um pouquinho ficar comigo, enfim. Tem essas coisinhas de terror, mas não tem aquele negócio assim que você fala, nossa, não vou dormir. E eu acho que isso que faz o livro ficar legal, porque aumenta mais a nossa curiosidade. A gente fica, gente, mas o que que tá acontecendo? Por que que é isso? Por que que é aquilo? E ainda, explicando tudo, eu achei que faltou explicação. E a escrita do Stephen King é muito boa. É bem legal nessa parte de terror, porque eu acho que ele meio que criou um padrão de escrever terror. Que eu já li outro livro dele. E ele foca muito nas sensações. Então, às vezes ele descreve cheiros, imagens, assim, que você sente mesmo um desconforto. Às vezes não é nem terror, é um desconforto, um negócio assim, tipo, meio... Você que tá pensando, tipo, ai, não vou ler, não leio terror, não gosto de terror, morro de medo. Esse livro é um pouco pra você. Foi pra mim, sabe? Eu não lia terror de maneira nenhuma. Inclusive não assisto filme de terror. Não me peça que eu não assisto. E esse livro não me deu medo, sabe? Não me deu aquela sensação ruim. Então é um livro bom pra você, sei lá, começar a ler, introduzir na leitura do Stephen King. Tem algumas cenas que você... Sabe aquela cena que tá no ápice? Vai começar o terrorzão agora? E aí ele corta e você fica, tipo, mas o que aconteceu naquela cena? Por um lado é bom, mas por um lado é ruim também. Você fica, tipo, tá, mas eu queria saber o que vai acontecer. Uma coisa que eu gosto também desse livro é que tudo que ele inventa tem uma conexão. Então, tipo assim, tá, pessoas morreram no hotel, mas ele não inventa uma pessoa lá que morreu. E aí, do nada, xiz. Essa pessoa não tem mais a ver. Ela meio que continua até o final do livro e a gente vai pegando coisas picadinhas, assim, da história da pessoa. E tudo se conecta. Nada é meio que, tipo, fúrios, sabe? Você não vê fúrios no negócio dele. E se você que tá vendo esse vídeo e tá falando, putz, eu acho que eu vou começar a ler o Iluminado, vale muito a pena. E, inclusive, a gente teve um projeto de leitura aqui no canal que eu fiz do Iluminado. Então, tem a playlist completinha desse projeto de leitura. E aí, a gente discutiu sobre essas 100 páginas em cada vídeo. Então, eu vou deixar o link dessa playlist no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. É bem legal porque esses vídeos vão estar aqui pra sempre. Então, é bem flexível porque você não precisa fazer em semanas. Você pode fazer no tempo que for melhor pra você. Inclusive, eu já queria comentar uma coisa que é muito estranha, que aconteceu comigo lendo esse livro. Quando eu comecei a ler o livro, tava tudo certo. Mas daí, foi entrando mais na história, eu comecei a perceber que mesmo que a história tivesse muito legal, super interessante, cheio de informação e eu tivesse muito empolgada pra ler, eu começava a ficar com muito sono. Muito sono mesmo, assim, de bocejar, de... Inclusive, teve um dia que eu dormi lendo esse livro. Então, tipo, porque eu tava muito cansada, mas era assim, tipo, no meio do dia. E eu raramente durmo no meio do dia. Aí, muitas pessoas estavam lendo iluminado no mesmo momento que eu. E eu fui conversar com essas pessoas, até comentei no Twitter que tava me dando muito sono. Outras pessoas vieram falar comigo falando que também sentiam sono lendo esse livro. E era uma coisa muito louca. Inclusive, teve pessoas que falaram que dormiram durante o livro e sonharam que estavam dentro do hotel. Outras pessoas falaram que tiveram que parar a leitura porque estavam sonhando com coisas estranhas. Então, tipo, eu acho que existe uma energia um pouco pesada nesse livro, que faz a gente ter sono e tudo mais. Mas também não acho que aconteça com todo mundo. Algumas pessoas são mais esponjas do que outras. Então, tipo, pode ser que aconteça com algumas, pode ser que não aconteça com outras. Mas a maioria, eu vi que acontece. E aí, a gente até começou a meio que teorizar, assim, que poderia ter alguma relação com o Doutor Sono. Que é o segundo livro, né? A continuação do livro, O Iluminado. Então, a gente começou até a pensar em alguma coisa que pudesse ter relação. Não achamos, mas se você achar que tem alguma coisa, comenta aqui embaixo pra gente teorizar juntos. Esse foi o desafio de leitura de outubro. Tô muito feliz que eu consegui ler meu primeiro livro de teor. E foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu O Iluminado. Se você também já sentiu sono. O que você acha do livro pra gente conversar aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.